Eu queria agradecer o convite da Poder 360, da Ético, que faço em nome do doutor Vismona, colega do CNCP, saúdo deputado aqui presente, na frente parlamentar de combate ao contrabando, senhor Efraim Filho. Bom, vou falar 15 minutos e vou ser bem objetivo, dizem que, eu uso muito essa citação de que uma palestra é boa quando curta e sendo curta ela é boa, então já é um belo critério de adequação de uma palestra ou de uma fala inicial. Uma apresentação do CNCP, eu nem preparei slides para não tomar muito tempo, nós vivemos um momento em que o tempo é um bem muito escasso e valoroso e aí um movimento que eu já ouvi de des-powerpointerização, ou seja, teremos que nos livrar dos powerpoints. Nem sempre é verdade, se tivesse dados eu acho que seria útil, mas falar um pouquinho do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Contrabando, nós temos incorporado esse tema, ele foi criado já há algum tempo, ele ficou de alguma maneira adormecido, por razões que não vêm ao caso, mas no presente governo em que na própria fala do presidente a propriedade passa a ser recuperado como um direito fundamental, a propriedade intelectual e outras formas de propriedade merecem proteção do Estado, inclusive, mas não apenas, sob a ótica criminal. Então se deve pensar também em outras formas de proteção de propriedade, de propriedade intelectual. O CNCP, ele congrega iniciativa pública e privada e o que nós percebemos é que não havia um canal adequado de diálogo entre os órgãos do próprio setor público. Então nós temos tido reuniões paralelas de governo envolvendo aqueles órgãos públicos que integram o CNCP. Então existem reuniões, além das reuniões que nós temos do Conselho como um todo, que vai ter gente da iniciativa privada e do setor público, tem reuniões paralelas e, digamos assim, mais confidenciais de troca de informações entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Anvisa, Anatel e assim por diante. E, claro, o Ministério da Justiça. Isso é muito importante porque diz a OCDE, que é o grande organismo internacional de política pública, que o combate efetivo a temas como esse, entre outros, depende de uma coordenação dos órgãos de Estado. Porque o crime se organizou, então é necessário que também o governo se coordene, não só entre si, mas entre os diversos órgãos da federação. Então é preciso coordenar os órgãos da União Federal, as agências, as polícias, mas depois também os estados, polícias estaduais e municipais. A gente também tem tido apoio do Itamaraty, porque é preciso a leitura do que acontece nos outros países, de nossas fronteiras. Então algumas coisas que escutamos ou acompanhamos na mídia, não necessariamente é o que o Itamaraty nos passa como leitura de cenários políticos. E isso tem sido bastante profícuo essa troca de ideias e experiências. Creio que o meu colega Furtado vai poder explicitar mais adiante. Bom, outra coisa importante. A Senacom passou a ser responsável por administrar e gerir o CNCP. E o que isso significa? Isso significa uma percepção, uma visão do ministro, de que uma pasta que seja fim e não meio, antigamente era vinculada à Secretaria Executiva, mas a Secretaria Executiva tem um mundo para administrar dentro do Ministério da Justiça. Então significou uma visão do ministro de gestão de que no final do dia o último prejudicado, na última linha com pirataria e contrabando é o consumidor, porque o consumidor vai acabar adquirindo um produto que ou é falsificado ou é contrabandeado, acreditando que não está correndo nenhum risco. Então é preciso que se una essa visão de combate, pirataria e contrabando e defesa do consumidor. Então a gente está, vamos dizer que aí 40% do meu tempo hoje, para dar uma dimensão, é de CNCP, ou TRID, mas é uma parte importante da nossa gestão do tempo. O CNCP hoje tem quatro, teremos em breve provavelmente cinco comissões, uma de comércio eletrônico, porque há uma visão, e isso já está documentado pela OCDE, que uma das grandes formas de contrabando é via pacotes eletrônicos, pequenos pacotes, entregas e compras online. Então é preciso resolver isso de alguma maneira. E a gente vem enfrentando isso dentro do CNCP como a OCDE recomenda, que é com autorregulação regulada. O que é autorregulação regulada? Não é simplesmente eu fecho os olhos e deixo que as coisas aconteçam de qualquer maneira. Autorregulação regulada é o governo estabelece algumas metas, princípios que os agentes privados devem atingir, seja no memorando de entendimentos, que é o que foi feito na Europa, seja num código de ética, e depois o governo monitora. Por exemplo, a Senacom tem, isso é importante mencionar, a Senacom não é um PROCON, ela organiza a política pública e tem a possibilidade de instaurar processo sancionador e pode estabelecer portarias. Enfim, então você pode depois monitorar como Senacom essa autorregulação. Por isso uma autorregulação regulada ou supervisionada. Também meios de pagamento eletrônicos, estamos... Essa já está mais avançada de comércio eletrônico. Nós acreditamos que essa é a nossa meta até o final do ano, já ter isso resolvido. Sou pena de... é aquela coisa, quando a autorregulação não funciona, tem que entrar a regulação, que por vezes é pior para os próprios agentes econômicos. A segunda, que começamos agora, é essa, mês passado, meios de pagamento, porque também as compras online são feitas por meio de pagamentos digitais. Então, também estamos avançando, iniciando um diálogo de autorregulação. Eu queria comentar, talvez com alguma ênfase, que há um grupo também ligado a contrabando, isso é novidade desse governo, né? No âmbito desse grupo, foi discutido o tema específico de cigarro, combate ao cigarro. Nós apresentamos um relatório. No âmbito desse grupo, o Ministério da Justiça se abriu para ouvir outros órgãos de governo, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, por meio da Receita Federal, e consolidamos essas opiniões de forma a subsidiar a nossa visão sobre o tema. E entendemos que há necessidade de ainda colher um pouquinho mais de estudos empíricos na área de economia, para saber como que a tributação pode ou não criar incentivos perversos, por assim dizer, ao contrabando de cigarro, criando um mercado ilegal de cigarro. E, finalmente, para ficar dentro do prazo, eu estive visitando, em razão de outras agendas, o Task Force da OCDE de combate à pirataria e contrabando. Tive acesso a um relatório que mapeia o contrabando e pirataria no mundo. Esse relatório quantifica quanto que se perde em comércio internacional por isso, em torno de 5% do comércio internacional. Então, são cifras consideráveis. Ele mapeia os grandes países responsáveis, no caso aqui da pirataria. China é um país bastante relevante nesse tema. Mapeia também os centros logísticos, especialmente se a gente está falando que o contrabando e pirataria entra por pacotes, você vai ter o centro de produção, depois você tem o centro de distribuição. E aí, para minha surpresa, o relatório aponta os Emirados Árabes como um hub de logística para esse tipo de atividade. De modo que é curioso que os Estados se organizaram para combater contrabando nos portos e fronteiras e estradas, só que é nos correios que acaba entrando alguma parcela, é o que o estudo sugere. Por isso que os americanos já colocam, junto dos correios, a Receita Federal, Polícia, etc. O Brasil começa a fazer isso, mas acho que tem um trabalho importante. A gente até pretende que os correios integram o CNCP. E, para minha surpresa também, ali é mapeado os principais países vítimas de pirataria. Nós brasileiros temos a ideia de que o Brasil é um país que viola a propriedade intelectual alheia. Quando, na verdade, do ponto de vista desse relatório, o Brasil é vítima. O Brasil é mais vítima que, por exemplo, a Holanda, em pirataria, das suas próprias marcas. Então, a gente precisa criar essa consciência e investir. Eles me mostraram o relatório da Itália. A Itália é um país que não tinha essa percepção de quanto ela perdia com pirataria. Então, por vezes, não é custo você combater, pode ser investimento. Quando você está protegendo a indústria nacional, não de maneira, não seria desejada, mas da maneira correta, acho que o país como um todo sai ganhando. Então, essa é a fala aqui de boas-vindas. E dizer que nós, no CNCP, estamos aí abertos a todas, as pessoas que têm interesse em contribuir, trazer dados. Estou verificando a possibilidade de... Já tenho até uma proposta do OCDE, um peer review, para uma task force de levantamento de combate à pirataria e contrabando aqui no Brasil, para orientar a política pública baseada em evidências. A política pública deve ter baseado em evidências. Então, com isso, agradeço aqui e fico à disposição, se tiver alguma questão. Obrigado. Obrigado.